Olá, produtor rural, lojista, dê uma olhada nessa pá semi-hidráulica com pistão, conhecida como concha também. Para que sofrer? Existem elas manuais, porém temos a semi-hidráulica que você consegue plugar nas saídas hidráulicas do seu trator. Mas atenção, seu trator tem que ter as saídas hidráulicas, por que você comprar a nossa pá, conhecida como concha, semi-hidráulica com pistãozinhos? A nossa pá é uma das mais reforçadas, não economizamos na espessura da chapa. Dá uma olhada nos reforços dessas pás, olha aqui na lateral, olha que bruta, serve em todos os tratores, você consegue fazer as regulagens, tá vendo? Ela levanta cerca de 2,10 metros, comprimento dela 3 metros, suporta 220 litros. Então a melhor escolha é a pá, conhecida como concha da Adventre Pulverizadores. Para de sofrer, olha que implemento show de bola, para você poder mexer na sua silagem, corrigir a sua estrada e na propriedade, muitas utilidades que essa ferramenta vai te dar. Entre em contato conosco, WhatsApp aqui na tela, confira mais um pouquinho dela funcionando. Entre em contato conosco, WhatsApp aqui na tela, confira mais um pouquinho dela. Entre em contato conosco, WhatsApp aqui na tela, confira mais um pouquinho dela.